Tenho medo de não responder, de fingir que eu não me escondei Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar